Meu nome é Micaele e eu vou apresentar sobre o idno quiabo, apelmachos e sculento, causado por erícefe sicoracearo da disciplina de fitopatologia 1. Seguindo, temos o roteiro da apresentação, que vamos começar pela introdução, os objetivos, desenvolvimento, sintomatologia e etiologia. Vamos ter também informações adicionais da amostra, epidemiologia, controle e a literatura citada. Aqui na introdução, podemos ver que o oídio é uma das principais doenças que afetam o cultivo do quiabo no Brasil, que é causada pelo fungo erícefe sicoracearo. E essa doença pode levar a perdas significativas na produção, devido a redução da fotossíntese, desfolha e deformação de seus frutos. Ainda na introdução, vamos ver a importância do quiabo. O quiabo é uma cultura muito importante. A sua exportação hoje no Brasil chega a ser grande. Os seus desafios fitossanitários e os objetivos desse estudo. Como podemos ver aqui logo de cara, na figura 1, nós temos o quiabo. Na figura 2, nós temos os danos causados por oídio no quiabo, que atingem muitas suas folhas, deixam danos muito visíveis e acabam que vão perdendo mais a produtividade na produção. Os objetivos desse estudo é descrever de forma detalhada os aspectos relacionados à doença do oídio que incide sobre o quiabo, causada pelo fungo erícefe sicoracearo. No desenvolvimento, tivemos a coleta das amostras, procedimentos laboratoriais, sintomas iniciais, progressão da doença e o agente causal. Dados os sintomas iniciais, aqui na sintomatologia, nós começamos com as manchas acidentadas nas folhas mais velhas e, em seguida, há um crescimento de um branco pulvorelento, que são as consequências do fungo nas folhas, progressão da doença, que é quando o fungo se espalha para as outras partes da planta, incluindo os frutos, e vai levando a sua desfolha e a redução da fotossíntese e a queda da produção. Nós temos aqui a prancha de fotos da sintomatologia. Na figura A e B, nós temos os sintomas do oídio, dando à folha uma coloração branca e até mesmo na cor cinza, na parte adaxial da folha. Na figura C e D, nós temos a presença de micérios e conídeos pulvorelentos dos fungos. E na figura E, nós temos o progresso da doença e nós podemos observar também na figura E, essas pontuações escuras que são cleistotésios. Continuidade na prancha de fotos. Aqui na figura A e B, nós podemos ver a ampliação da estrutura dos micérios e conídeos pulvorelentos do fungo. Na figura C, nós podemos ver o fungo se desenvolvendo e fazendo com que a folha fique seca e ocorre a redução da produção. Na figura D e E, nós podemos ver o sinal do oídio, mostrado diretamente de um microscópio lupa. Aqui na etiologia, nós podemos ver que o agente causal do fungo erícefe é um fungo biotrófico que coloniza a epidemia das folhas, produzindo conídeos ovais e halinos em cadeia. A fase mitospórica desse fungo, ela é conhecida como oídio ambrosiae e é mais comum no Brasil. O fungo é disseminado pelo vento e favorecido por condições secas. Aqui na prancha de fotos da etiologia, na figura A e B, nós podemos ver também, através de um microscópio, em placa de pedra, o fungo coletado. Na figura C, conídeos. Na figura D, da aluca. E na figura E, conídeos em cadeia. Na epidemiologia, nós podemos ver que a distribuição do oídio no Brasil é prevalente em várias regiões produtoras de quiabo, com maior incidência em condições de alta umidade de temperaturas moderadas. Seus fatores climáticos são temperaturas entre 20 graus e 25 graus Celsius, e sua umidade relativa é acima de 85%, onde favorece o desenvolvimento desse fungo. E a disseminação ocorre principalmente pelo vento e pelo contato direto entre as plantas. Explorando táticas de controle, nós temos o controle cultural, que são práticas como rotação de culturas, espaçamento adequado entre plantas, limpeza da área de cultivo e adubação equilibrada, são essenciais para reduzir a incidência do oídio. Ou seja, se você cuidar ali mais, fazer uma rotação de cultura adequada, fazer um espaçamento certo, fazer a limpeza correta da sua área de plantio, uma adubação correta, vai reduzir com que haja presença do oídio nas plantas. Nós temos também o controle químico, que são fungicidas comunentes utilizados, mas a sua eficácia pode ser limitada devido ao surgimento de resistência. Ou seja, a gente pode aplicar um fungicida para o tratamento do oídio, é bastante utilizado, mas hoje em dia já temos o oídio resistente a esse controle, a esse fungicida, então o que torna cada vez mais difícil o tratamento com o controle químico. Temos também o controle biológico físico alternativo. Dentro do controle biológico, nós temos a aplicação de agentes biológicos, como os bacios subtílios e fungos entomopatogênicos, além do uso de extratos naturais, como o de alho. Ou seja, a gente usa o extrato ali extraído do alho, usamos bactérias, fungos, para poder fazer o controle do oídio no quiabo. controle físico, que temos métodos como remoção manual de partes afetadas, podas, aumentar a circulação de ar e o uso de irrigação controlada. Ou seja, a gente vai ali manualmente, aumentando a circulação do ar, o uso da irrigação controlada, ou seja, quem tem irrigação disponível é um método muito bom também de controle físico. E no controle alternativo, temos o uso de leite cru e urina de vaca, como medidas de alternativa para o controle do oídio, devido às suas propriedades antifúrgicas. ou seja, a gente usa aquele substrato extraído da vaca, como o leite e a urina, para fazer esse controle no controle alternativo. Bom, chegando ao fim da apresentação, uma breve conclusão é que o oídio no quiabo é uma doença bastante predominante. é um fungo que está presente praticamente em toda a plantação de o iquiabo, em todas as partes. Também podemos dizer que tem bastante métodos de controle que são realizados e são eficazes também, a maioria deles. Algumas referências retiradas da literatura citada. É isso, chegamos ao fim. Obrigada, professor. Obrigada aos demais que estão vendo. Espero ter contribuído em conhecimento.